Ontem você viu aqui no TN2 que 12 pessoas já perderam a vida por causa da dengue aqui no Espírito Santo. Para evitar a doença, basta ter atitudes simples dentro de casa. A dona Ednei é bastante cuidadosa. Ela percorre toda a casa para checar se não tem nenhum local que possa acumular água parada. E ela tem motivos para isso. Estamos vivendo uma epidemia de dengue aqui no estado. São quase 50 mil casos em apenas 3 meses. Número maior do que os 20 mil registrados em todo o ano passado. Apesar de toda a atenção da dona Ednei, o vizinho dela não tem a mesma preocupação. Olha o estado do quintal dele. O resultado de todo esse lixo sobrou para o seu Dalvins. Eu comecei a dor no corpo, tudinho. Não deu febre, nem rome, nem nada. Mas deu dor nos ossos aí, coisa tudinha. Aí eu fui no médico. Aí eu cheguei lá e testaram que era dengue. Como já dá para imaginar, não é só aqui na casa da dona Ednei que a situação está complicada. Lá na serra já são 6.500 casos de dengue confirmados. Por isso, nós fomos acompanhar o trabalho dos agentes de combate às endemias. Eles vasculham cada cantinho do quintal em busca de focos do mosquito. Não deixam passar um ralinho ou vaso de planta. A maioria dos focos nós encontramos na casa do morador. Em depósitos de planta, a pessoa coloca a planta, coloca o pratinho, coloca a água. Na água do cachorro, no ralo do quintal, na caixa d'água descoberta. Esse, eu falo que a nossa preocupação é terreno baldinho, sim. Mas eu posso dizer para você que mais de 90% dos focos são encontrados dentro da casa do morador. Mas não é só a serra que está engajada em enfriar o avanço do mosquito Aedes aegypti. Afinal de contas, os casos se multiplicaram em todos os municípios da Grande Vitória. Na capital, já houve mais de 5.400 casos de dengue e uma morte. A prefeitura tem feito mutirões com os agentes. Eles fazem vistorias, controles de larvas, usam carro fumacê e visitam imóveis abandonados. Já em Cariacica, onde houve quase 2.700 casos, além da orientação e visita dos agentes, o carro de fumacê circula pelos bairros semanalmente. Já em Vila Velha, foram registrados pouco mais de 2.000 casos de dengue. Por isso, além das tradicionais visitas feitas pelos agentes e o uso do carro fumacê diariamente, a prefeitura ampliou as vistorias nas casas para até os sábados. Apesar de todo o reforço das prefeituras, cada um tem que fazer sua parte. Eu mando um recado para as pessoas que onde tiver lixo acumulado, que não deixe igual esse lixão aqui mesmo. Hoje tinha uma geladeira cheia de água, um caso de geladeira cheia de água, que não pode, tem que vigiar, porque está tendo muito caso de dengue. É isso aí, não pode vacilar não.